E bater, podem até deixar de ser Vagabundo do país de fome E eu não mudo de hoje Vai voltar de opinião, vai pagar com média Daqui do morro, eu não Queusaria sair do morro Várias mulher, várias uma frota na casa Queusaria sair do morro Queusaria Filha, senhora do Guedes e Guarulhos Caio Marico Celular, ótica aqui na mão O Zé Povim é uma arma poderosa A missão atendido sim E voltamos no ação Se que escala em matéria Eu judei logo um xerê Tô pagado em vacinante Meu parceiro, só mais fraca Dominava o salão O Zé Povim era mato Tudo beitado no chão Mas achava que é o seguinte Que o barulho tava aguentado Não engano, sangue, pó, brava, veneno É aceitado E carro bom A PM mais um gás Usava tipo aquela pita que serviu na recolha E eu grudado com o refeio Comecei a raciocinar os motivos que fizeram Eu no crime e nessa Residente do Capô Ser humano triplicão Que não teve uma cultura Uma boa educação Morador de uma favela Que aprendeu morrer por ela Não é comédia não Sou fedor que não dá vela Voltando para a real Eu me vi logo empolgando Me lembrei nenhum minuto total Nenhum ao salto Escutava a gritaria em vão Vou pegar e bichar Vagabundo não tem vaga Nesse mundo que Deus dá Vocês vejam bem como é as coisas Ninguém tinha coração Só eu e Deus sabia da minha situação Eu peguei minha quadrada Fui pra guerra, curte o tempo Só que pá É o seguinte Sempre existe um dilema A vida traiçoeira Me pegou uma lição Eu só tinha dois minutos Pra viver três opções Se eu saísse pelo fundo Você morria assassinar E se eu vagasse pela frente Pelo pico era deixado Sua terceira opção Era eu encantilado A quadrada na cabeça E eu mesmo me mostrar Só que Deus tava presente Mas existe eu não me engano Eu bastava de dois segundos Revolei aquele plano a enxará Eu senti Se eu só vou me entregar Pô naquele Sem futuro Do daquê na vitruma Tô ligado Que por cê Eu não valo o real Só que se cê desvade O refém vai passar mal Ele tá todo pagado Tá mijado Tá com medo Tá pagando até com juros O racismo O preconceito E de repente Concorda O cara que eu vou me entregar O cara que eu vou me entregar O Brasil desviou Eu sou saída aqui Eu vou me entregar Meu nome O cara que eu tô me entregar O cara que eu tô me entregar O cara que eu tô me entregar Desacertou no crime Eu tô ligado Qual que é Um dia é da caça O outro Do caçador Ditado que seu pai Já é cara do meu povo Quando eu era Fivete Ele é belificia Que um homem sem moral Sempre entra numa fria Mas só que eu cresci Desandei E o meu assalto Sabanco Me levou pra detenção Aí choque A rua tá daquele jeito Uma paz de manhã armada Não enxerga o calmo A frente do nariz Eu sei que é super ladrão Super herói Só que aí São Paulo não é Hollywood Se você quiser na plata Fala com o pipão Com o bolas E com o baico Na prata Só nas orações De São Paulo Cê já me tá achando Que isso é ibope Ibope é trabalhar Eu então não era lock Usando a ventana Gritava Vai morrer Criagem na cadeia Se não tiver concebido Foi lá que eu conheci A calda rua 10 Também foi lá que eu li A história de Moisés O tempo foi passando Eu fui me atacando E quando eu fui voltar Já passaram oito anos Bem que o seu amor dizia Filho O tempo é rei Eu tentei te dar o melhor Me desculpe Eu falei Mas aquilo na minha mente Batia tipo Tyson Vivei na detenção Tem que ser homem de aço O homem só é grande Quando ele se ajoelha De lente com o senhor Pra tomar por seu joelho Naquela madrugada Eu não consegui dormir Fazendo um castelo Liberdade Vem em mim O tempo foi passando E o corpo foi passando O dia clareando Mas depois Esse jeito é com você